E aqui nós temos os novos borreguinhos que são enjeitados. Tem que dar leite na mamadeira, uma madeira de criança mesmo, aquela que você compra em qualquer mercadinho, supermercado. Aqui é um dos gêmeos que eu mostrei em vídeos anteriores, um dos piseu gêmeos. Ele também tem uma leite na mamadeira, mas é outra. E esse aqui é um dos menores borreguinhos até agora. Chega a aparência no vídeo, coisinha. Lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo vídeo.